O vídeo ele tinha dado uma parada aqui, mas a gente tá dando continuidade aí galera, beleza? Vai acompanhando comigo aí, beleza? Ah gente, vai dando continuidade aqui, isso aqui é um flangeador, para quem não conhece, isso aqui é um conjunto flangeador, usado para você fazer uma flange na tubulação que você for utilizar, ou você pode fazer na linha de baixa, ou no tubo de serviço, você pode fazer uma flange, ok? Aqui nós vamos fazer, no caso, nós vamos fazer uma bolsa aqui, vamos conectar, bem conectadinho aqui, e vamos, opa, câmera, vamos fazer a bolsa. Lembrando que todos os nossos vídeos são sem cortes e sem edição, então se você houver alguma falha aqui, algum erro aqui de gravação, não se assuste, porque esse é o intuito do canal José Refrigeração, fazer tudo sem enchimento de linguiça, sem pareceres técnicos, complicando ainda mais a cabeça do técnico, deixando o técnico de geladeira, de cabelo mais branco do que está. Então, isso aqui eu quero solucionar com vocês, de maneira fácil. se for alguém aqui que for ver um politicamente correto aqui, vai falar para você que você tem que tirar o compressor, que você tem que fazer a limpeza no sistema, para depois colocar isso. Amigo, isso aqui já foi diagnosticado o problema, foi um estrangulamento aqui na tubulação, beleza? Não foi nenhuma coisa muito relevante não. E aqui ainda, eu nem vou mexer muito nessa tubulação, só vou acabar estrangulando aqui também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma virada aqui, para mexer o mínimo possível aqui. E já vou encaixar aqui, beleza? Vou puxar essa saída de, esse tubo de fio de secador de lado, e vou já encaixar aqui. Aí, olha, vou pegar o alicate para dar uma forçada, tá? Galera, é só você vir com a brasagem agora, pronto? Muito bem conectado aqui, tá? Muito bem conectado, é só vir com a brasagem. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, vamos fazer aqui na válvula de serviço, tá? Na saída da válvula de serviço. Vamos fazer o mesmo procedimento. Depois nós vamos brazar. Galera, vai se inscrevendo no canal aí, deixando o seu like, tá? Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, para você não perder vídeos tão bons, igual esse que eu estou mandando para você. vídeos sem pareceres técnicos demais, sem enchimento de linguiça, mas aquele vídeo assim que vai direto ao problema, direto ao assunto, para você ganhar dinheiro comprando, vendendo e trocando geladeira. Não aquele vídeozinho que o pessoal fica falando, vou testar continuidade, não sei aonde, vamos fazer não sei o que e acaba não tendo desenvolvimento, desenvolvimento e consistência naquilo que ele está fazendo. Como assim, José? A pessoa não vai ter resultados. A pessoa que fica dando parecês muito técnicos aí, acaba perdendo, perdendo tempo demais em um aparelho, em um refrigerador, tá? E acaba perdendo dinheiro. E tempo para nós que trabalhamos nessa área, é dinheiro. Ao mesmo tempo que você está perdendo muito tempo em consertar uma geladeira, você pode estar indo lá na... está visitando as suas redes sociais, visitando o seu site para ver se está chegando alguma geladeira usada para você ir buscar. Você pode estar indo buscar uma geladeira em uma cidade vizinha, perto de você. Você está aí perdendo tempo, perde o dia inteiro com uma geladeira e ainda não fica boa. E quando fica boa, você vende. Tem muita gente ainda que fala que você fez gambiarra na geladeira. Por incrível que pareça, tem pessoas que não valorezam. Aqui, ó. Já estou com a minha válvula shirai daqui cortada e vou conectá-la aqui, tá? Mas primeiro eu vou dar uma linchadinha e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó. Nessa saída de baixa, que é a bolsa, eu vou fazer aqui também, tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui. Galera, se inscreva no canal, galera. Se inscreva no canal aí e dá aquela força para o José aí, que você pode ter certeza que muitos conteúdos iguais a esse eu vou transbordar na sua vida. Isso aqui que eu falei para você, que eu estou fazendo aqui agora, ó. Para a pessoa chegar até esse diagnóstico, se a pessoa não tiver um conhecimento de refrigeração, uma prática, uma prática mesmo. Não conhecimento técnico, mas conhecimento, não teórico, mas conhecimento prático do dia a dia mesmo. A pessoa não vai conseguir resolver o problema, entendeu? Então, deixa eu só dar uma ajeitada aqui na câmera, porque acabou que... Estou dando um belzinho aqui, calma aí. Deixa eu só dar uma ajeitada. Lembrando que todos os nossos vídeos do canal que nós disponibilizamos são sem cortes, tá? São sem cortes e sem edição. Então, por isso que tem alguns erros de gravação mesmo. Isso é normal, tá? Ninguém é perfeito, né, galera? Vamos lá. Vamos lá. Não pode parar. Vamos dar continuidade. Porque grandes coisas ainda tem por vir, beleza? Aí, começamos o canal. Já tem uma semana, 15 dias mais ou menos. Praticamente quase 15 dias. Já começamos o canal. E já estamos com 37 vídeos. Hoje vai ser disponibilizado mais 3 vídeos. Ou seja, nós vamos chegar na casa dos 40 vídeos disponibilizados no canal José Refrigeração. José Uchoas. É só você entrar na barra de pesquisa do Google e digitar José Uchoas. U-C-H-O-A-S. Que você já vai conseguir chegar até o nosso canal. Chegando até o nosso canal, você vai se surpreender com as dicas, os pulos do gato que eu passo para vocês. Aqui, galera. Prontinho. Vou dar mais uma lixadinha para não ter surpresa. Eu lixo assim. Vou fazer um vai e vem aqui. Tipo como se estivesse rosqueando alguma coisa. Ficou branquinho. Deu limpinho. Agora vamos conectar aqui. Esse aqui vai precisar escariar um pouco. Escariar, para quem não sabe, arrancar é você abrir um pouco mais. Entendeu? Você abrir as laterais para retirar as barbelas. Retirando as barbelas, ele encaixa com mais facilidade. Você dá uma batidinha aqui. Pronto. Bateu aqui e já era. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir com a abrasagem. Como eu vou vir com a abrasagem aqui, tem plástico aqui perto. Eu vou colocar um pano úmido aqui. Não vai proteger 100%, mas pelo menos vai amenizar. E eu estou com essa ponta aqui refratária. Esse bico refratário do meu maçarico. Isso aqui auxilia bastante. Não vai deixar que a chama venha diretamente aqui, o pano aqui. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só pegar a vareta foscopra e passar um pouco de fluxo. Alumínio cobre com cobre, geralmente ninguém utiliza fluxo, né? Mas nós vamos utilizar, porque isso aí aumenta mais o ponto de fusão. Ajuda a melhorar, melhora bastante o ponto de fusão. Então eu passo um pouquinho aqui para não ter dor de cabeça, tá? Aqui, ó. Tem dor de cabeça que eu falo na hora de ficar brazando aqui, ó. Ficar brazando muito tempo aqui, ó. Ficar com a chama muito tempo direcionada. Você vai derreter tudo, vai queimar tudo e não vai dar o ponto de fusão. Então vamos colocar o fluxo. Beleza, galera? Agora vamos começar com a melhor parte, que é brazar. Vai se inscrevendo no canal, galera. Se inscreve no canal aí. Deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos para o outro lado agora. Lembrando, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Que não é nenhum concurso de beleza, tá? Então, solda bonita é solda que não vaza, beleza? Vamos só dar uma direcionada aqui. Deixa eu só mexer na câmera só um pouquinho aqui, galera. Pronto, aí. Deixei que virar. Sem cortes e sem edição, tá, galera? Sem cortes e sem edição. Eu acho que nessa parte aqui agora eu não vou, se necessário, usar o pano. Que eu vou direcionar a chama para o outro lado. Vamos lá? Vamos lá. 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 Vamos lá.